Olha o que que esse trem criou, velho Olha o tamanho da destruição Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e hoje nós vamos falar de TNT Esse simples bloco que provavelmente é um dos mais divertidos de se brincar no Minecraft Caboom! Pois é pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês nada mais nada menos um mod que adiciona mais de 50 TNTs Considerando as bananas de TNT também aqui no jogo Hoje nós vamos testar todas elas pra ver os estragos que elas causam Eu não sei se vai crachar no meu mapa, mas vai ser sensacional a gente explorar esse mod Lembrando que ele vai estar na descrição desse vídeo Eu peço pra vocês, muito importante que você deixe o seu apoio aí galera Saraiva de like esse vídeo pra gente poder pegar bastante joinhas Eu continuo trazendo pra vocês mais mods aqui no canal E você também vai ser notificado sempre que sair vídeo no canal Porque você mostra pro Youtube, deixando seu joinha Que você curte o conteúdo do diazão aqui, beleza? Então deixa seu like e sem mais enrolação vamos ver o que esse novo mod adiciona Nós vamos é claro explorar cada um das TNTs Eu não sei qual estrago que vai fazer Mas pessoal, antes de mais nada eu tenho que mostrar pra vocês algumas coisinhas O Minecraft, a versão do Minecraft pra você poder utilizar esse mod é a 1.8, beleza? E ela adiciona primeiramente pessoal, que vale a pena a gente ver Alguns minérios aqui, olha, tem meteorito, olha só que interessante esse meteorito É tipo uma glowstone com a textura mudada Mas os minérios que vocês vão encontrar a partir de agora é o minério de gunpowder Porque isso facilita você, chama de soulful na verdade, né? Mas você quebra, ele dropa várias gunpowder de uma vez só Daí você não fica tão dependente que vai matando o creeper pra poder craftar as TNTs, entendeu? Então você vai espalhar pelo mundo, você vai encontrar esses minérios aqui E tem o urânio também pra gente poder fazer Isso aqui Basicamente é o minério que explode E tá vendo essas partículas verdes que parecem slime? Elas são restos nucleares pessoal, lixo nuclear Então se a gente passar, a gente fica envenenado e toma dano E muitas das TNTs que vocês vão conferir agora causam esse estrago Então vamos começar a parte divertida que é explorar cada uma das TNTs A gente vai começar aqui com a vezes 5, vezes 20, vezes 100 e vezes 500 Meu Deus, a gente vai começar destruindo o mapa Porque basicamente galera, o verso 5 é o tamanho do raio da destruição da TNT Então a verso 5 vai ser uma destruição relativamente tranquila Vamos lá Explosão normal Ela já é bem maior do que uma explosão de TNT normal ou de um creeper, né? Mas vamos lá, vamos aumentar isso aqui pro 20 agora Vamos aumentar em 4 vezes o tamanho dessa destruição Vamos lá Vamos lá, vamos lá Explode Nossa, mas vai dar um Beleza Aumentamos Agora vamos para o 100 Nós vamos multiplicar isso por 5 Ai meu Deus Ai meu Deus Isso vai causar estraga Vai, vai, vai Vai dar até um pouco de lag, ó Olha o lag Olha Mano, meu Minecraft Não Galera, desculpa É o lag Mano Essa é a vezes 100 A gente nem fez a de 500 ainda Deixa eu dar uma afastada boa Eu vou colocar só uma, pessoal Eu sei que muitos de vocês gostaram de ver eu colocar umas 20 dessa de uma vez Mas meu Minecraft com certeza vai crachar Então Ai minha nossa senhora Vezes 500, pessoal Vai ser 5 vezes maior que aquela destruição ali Eu acho que meu Minecraft vai crachar Eu acho Ai minha nossa senhora Afasta, 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 afasta Deixa o estrago acontecer Ó, ó Eu nem tô mexendo Não sei nem se crachou já Ó, eu ainda tô mexendo Tô mexendo Nossa senhora Ó, tá travando Parece que não aconteceu nada Meu Deus Eu escutei barulho de destruição Agora trachou Agora travou Vamos ver Meu Deus Não Mano, ele não só destruiu pros lados Mas pra baixo, mano Qual que é a camada que a gente tá aqui? Deixa eu ver F3 Nós estamos na camada 40 Mano Olha o estrago Destrói pros lados e pra baixo Jesus sacramentado, mano Eu não vou combar várias dessas Porque eu não sou louco Meu Minecraft com certeza vai crachar Então Essas aqui são as Explosões normais Zonas Só que elas tipo Variam de acordo com o tamanho de raio De destruição delas A força também Das TNTs Vamos começar com a Meteor TNT Provavelmente vai vir algum Terremoto Terremoto não Meteor, ó Pera É que dá uma demorada pra carregar Ou não Ou a gente Ah, agora vem o Meteor O Meteor vem com o delay O Meteor chega depois Que já é uma destruição Jesus sacramentado Ela é maior que a de 500, não é? É como se fosse, pessoal O Meteor caiu na terra Ele cria essa enorme cratera E espalhados vai ter vários desses meteoritos aqui Boa, mano Boa Não vou soltar mais essa Essa flat TNT, galera Provavelmente vai deixar o mundo planificado Ó, vamos ver Pelo nome, né? Beleza Vamos afastar Vamos lá Me mostra Vai planificar, ó Aí, planificou Deixou certinho Deixou reto Tem uns defeitos aqui Mas tá basicamente bem reto Essa aqui, pessoal A mining TNT Ela é boa pra você usar Debaixo da terra Pra você que tá minerando Tipo o Miners Dreamers Do Oro Spawn Quem gosta de Miners Dreamers aí É bom pra você Minerar, ó Ele abre uma boa terra, ó Quer ver, ó Vamos lá Uma boa área aqui Vamos explodir aqui, ó Vai abrir Como o próprio nome diz É pra minerar, galera Tá vendo, ó Aí você consegue Abrir uma boa área Ela já produz várias tochas Aí é só você vir minerar Eu posso estar enganado Mas eu acho que ela não destruiu minérios Quer ver, ó Vamos deixar bem do lado o ouro Só pra eu poder confirmar Vou usar de novo, ó E já deixa várias tochas Pra ficar fácil minerar mesmo Você usa TNT Abre o espaço Tá vendo, ó Não destruir o minério de ouro Ela só destrói pedra E essas coisas E terra e tudo mais Muito bom Então pra minerar Ela é perfeita Agora a Compact TNT Tá, vamos subir aqui Deve ser bem Deve ser bem compacta Deve destruir um bloco Compact TNT Ah, deve ser Pera Ah, imaginei que fosse isso Ela gera várias outras TNTs Que vão explodir agora Em cadeia É como se fosse Uma TNT compacta São várias TNTs compactadas Em uma só Tá vendo Interessante Essa aqui é engraçada, mano Agora começa a ficar engraçada Que é a House TNT E a gente põe ela Vai criar uma casa aqui, ó Olha só Criar uma casa Ela explode e vira uma casa, mano Olha aí Vamos colocar agora Uma de madeira E uma de brick De tijolos É a mesma coisa Só que muda só O material utilizado, né Agora vai fazer uma de tijolos E uma de madeira, ó Tijolos Madeira Pra você fazer uma vila Bem instantânea aí, olha Fire TNT Vai gerar um monte de fogo, né Nenhuma novidade A de snow vai gerar um monte de neve E a de oceano Vai trazer um monte de água aqui, né Nossa senhora É muita Nó Neve E água Cadê a água? Água Pronto Nossa Nú Criou um lago artificial Aqui em segundos, véi Vamos ver agora É o fire Talvez vai criar uma enorme Piscina de lava Tipo, vai ser um rio de lava Ou não Não Jesus Explode, explode Me dá o cabum Eu acho que vai sim Quer ver, ó Meu Deus Nossa, não Caraca É o barulho do portal Eu trouxe o Nether Pro mundo real Olha aí Um monte de ghast solto no mundo A destruição O caos Adoramos Vaporize TNT Tipo TNT vaporizante Olha, ela tá sugando Que viagem, doido Ah, ela criou um monte de É, vapor Fumaça Não destruiu nada Ok Vamos ver A Ender TNT Vai trazer o Dend Pra cá agora Vai, 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 vai Que isso? Mano Ela me zolou A Chunk até bugou A Chunk não tava preparada Que genial É como se fosse uma super, ultra, mega, pérola do fim Não, tu precisa testar de novo Vai, vai, vai Vai, vai Que genial Vai bugar a Chunk Vai bugar a Chunk O Minecraft Ai, eu bati Ah, maldição Calma Agora não vai dar Porque já gerou o mapa Pera aí Pera aí Vamos tirar isso aqui E botar uma pedra Porque Mano O Minecraft não tava preparado Pra essa velocidade Então Caixa No O Minecraft A renderização dele É mais devagar Do que a força Da bomba, velho Caraca Que genial Agora vamos para a nuclear A nuclear Ela vai causar um estrago Como se fosse uma bomba atômica Entendeu, pessoal? Então Ela vai explodir E vai deixar vários lixos Tóxicos, né Lixos nucleares No espaço Aquelas goslinhas verdes, ó Nossa Cadê a explosão? Foi isso aqui Ah, ae Agora é que demorou carregar Tá vendo, ó É uma baita destruição Como vocês podem ver Como se fosse uma bomba nuclear mesmo Olha que viagem isso aqui, mano Que gerou Nu, mano É isso que acontece, mano Se cai uma bomba atômica Olha só Tudo destruído E aí vários lixos nucleares Espalhados pela terra inteira Entendeu? Ficou só um resto de madeira A grama foi toda embora É triste ver isso Porque O mundo produz, né Os países Produzem bombas atômicas Então, olha aí É tipo isso que aconteceria E agora Pra terminar O dig em TNT Que faz um buraco no chão Deve ir até lá embaixo, mano Vai Explode, explode, explode Explode Explodiu um bloco Mas que foi Até os cafundel, ó Nós também temos a Drilling TNT, mano Tá Eu vou pegar aqui várias Mais várias aqui Pra gente testar Que são muitas Como vocês podem ver Agora vamos lá Drilling Drilling qual que é a diferença, será? Porque a ideia é a mesma coisa Não furar o chão Deve furar com mais raio É, como imaginei, ó Furar com mais raio Aquele lá era só um bloco Esse aqui O raio é maior Caraca TNT fantasma Vamos ver TNT fantasma Ghost TNT Não Ele me deu Mano Que susto Ele me deu completamente Night Vision E me deixou Não, ele basicamente Me deixou no breu Por alguns segundos Multiples TNTs Vamos ver TNTs múltiplas Vai explodir pra tudo quanto é lado Ou não Não entendi essa Ah, multiply TNT Por que multiply? Mesmo assim TNT de multiplicar É, não entendi essa não Agora é a Cubic TNT Que provavelmente vai Acho que vai gerar um cubo, mano Ou vai quebrar um cubo certo Não vai quebrar Ou vai estourar um cubo certinho, né? Olha aí, ó Quebrou um cubo certinho Erupting TNT Essa aqui é genial, mano Erupting Vulcão, mano Olha isso aqui, mano É como se fosse um vulcão Cuspindo TNT, velho Essa é muito legal, velho Vamos de novo, de novo, de novo Ó, ó, ó Como se fosse um vulcão Uma metralhadora de TNT, tá ligado? Eita A TNT química Vamos ver aqui agora TNT química O que ela vai fazer Eu tô descobrindo junto com vocês, pessoal Não li lá o FEC, não Eu queria ver Que isso Ah, ela parece que foi meio ácido Que saiu derretendo, entendeu? Até pelo barulho Parece que foi um ácido Aí foi corroendo, corroendo, corroendo E deixou alguns lixos tóxicos no chão Ok Tá, a química é meio que um ácido Correndo no chão TNT flutuante Vamos ver isso aqui What the fuck Essa aqui é a TNT fantasma, velho Aí ela explode Jesus Olha o raio de destruição dela Mano, quero usar de novo Quero usar de novo Pera, 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 pera What? Ela é muito Jesus Ela destrói muito, velho Ó Ela é muito potente, cara Ela é muito potente Vamos lá A Floating TNT foi essa, né? Agora a Freeze TNT Provavelmente vai espalhar gelo Pra tudo quanto é lado, né? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Pra lá É Gelo Vamos pras próximas, pessoal Nós temos agora a Timer TNT Que é meio que um reloginho Ela é bonitinha, ó Tem um reloginho Ah, que legal Verde Depois vai ficar amarelo, eu acho Quer ver? É um relógio Você bota a TNT e tem bastante tempo de fugir Até demais, né? Aí amarelo Depois vai ficar vermelho Aí vai explodir Quer ver? Eu quero ver o raio de destruição dela Ela é Ela é bem demorada Agora ficou vermelha E explodiu É Eu não sei pra que ela seria útil, não Porque você quer tanto tempo pra se afastar Não precisa, não Tá Agora a próxima É a Reaction TNT Vamos ver Explode, explode Ah, a Reação em cadeia, ó Ela vai descendo E vai destruindo tudo no caminho, ó Noo É uma baita cratera É uma baita cratera A Animal TNT, ela é engraçada Ela é estranha também Ela vai produzir um monte de animal Quando explodir, quer ver? É basicamente isso Mobs também Aí, ó Vários mobs e animais, tá vendo? É meio bizarro, né? Send Firework Que é basicamente Foto de artifício de areia Noo Caraca, mano Chuva de areia Que viagem Não, essa aqui Eu quero tacar em cadeia Essa aqui dá pra tacar em cadeia, ó Ó, ó, ó Vamos lá 3, 2, 1 Tá, 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 tá Não, não, não Nossa, não Pra que que eu fiz isso, velho? É, eu não devia ter feito isso Tocar na areia até agora, velho Olha Meu Deus do céu Vamos para Floating Island TNT Que basicamente Vai gerar uma ilha flutuante, mano Ah, tem um ícone de ilha flutuante ali, ó Ó, ó, ó Ó que bizarro Cadê a ilha? Olha aí, mano Gerou uma ilha flutuante mesmo, rapaz Olha que bizarro Olha que legalzinho E a gente tem também uma Firework TNT Firework Vamos lá Aqui, vai Nossa, vai cuspir TNT pra tudo quanto é lá Vai explodir com um monte de TNT Nossa Meu Deus Meu Deus Tá Grave de TNT Vamos ver o que que vai fazer TNT da gravidade Parece que ela tá puxando alguma coisa Nossa Que isso Nossa Ela tá puxando tudo Ela tá puxando Nossa Olha pro cachorro Adeus, Foquinho Nossa, o Foquinho quase sobreviveu, galera Chuva de meteoros Essa TNT se chama chuva de meteoros Cadê? Lá vem Tô só esperando Cadê? Oxe, não tô vendo nada Ah, vai cair com o belê Quer ver, ó Agora que tá caindo, velho Começa a chover meteoros de TNT Nossa Easter Egg Tá bom, chega, chega Não para, gente Não para, não para Ok Easter Egg Coelhinho da Páscoa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah Ela Nossa senhora Olha Olha É melancia E abóbora Do quanto é lado Tá Beleza Nossa Essa aqui como é que chama? Spiral TNT TNT espiral Ah Ela vai soltando em espiral TNT É isso? É Não achei muito que é muito espiral não Mas Grove TNT Nossa, coitado do coelhinho Passando ali agora Ah Que bonitinho, mano Esse aqui é o contrário De qualquer bomba Ele produz uma floresta Ele não destrói Ele cria, olha Que bonitinho, velho Vamos lá, de novo Gerou uma florestinha, velho Que legal TNT inversa Vamos ver Ah, ela tá de cabeça pra baixo Que legal Lá vai TNT inversa TNT inversa Lá vai, lá vai Nossa O que que O que que aconteceu aqui? Ele inverteu a terra Deu até uma agada sinistra, mano O que que ele fez? O que que é isso? What the fuck? Mano, alguém me explica o que que aconteceu Ele criou uma estrela de pedras Tá Tem agora a A esfera TNT TNT esférica Vamos ver Meu Deus Meu Deus Meu Deus Lá vai Ah, ele fez uma Destruição Nossa, bem esférica Ficou uma cratera bonitinha TNT de flecha Vai soltar a mão de flecha Nossa Será que vai ser muita flecha? No Agora nós vamos para a Lightning TNT Que vai soltar um monte de raios Vamos ver Vamos ver Nossa Virou um monte de Chartered Creeper agora Nossa Vai ter tanto raio que eles morreram Eles não viraram Chartered Creeper Essa aqui tá bugada Que é a Custom TNT O que que ela vai fazer? Ah, acho que ela pode explodir e virar qualquer coisa Nós ainda temos algumas para testar, pessoal Que é a Mountain Top Removal Mankind's Mark Nossa Mano, desastres naturais Isso aqui é um desastres naturais Tá Beleza Vamos lá, galera Vamos começar Com o removedor de montanhas De topos de montanhas Então vamos para o wall de uma montanha E colocar ela aqui Vamos ver Vai remover essa montanha inteira, velho Oxe O que aconteceu? Ah, nossa Mas ela explodiu aqui Removeu isso aqui tudo, velho Nossa Ah, não Foi não Nossa, meu Deus Mano do céu Cadê? Ela removeu o topo Não sobrou nada aqui Agora vamos ver Mankind's Mark A marca da humanidade O que que é a marca da humanidade? É a destruição, né? Não Ele criou uma cazona Nu que cazona, bicho Com baú e tudo Nossa Muito bom Legal, legal, legal Ele criou aqui Agora vem um de enchente, mano Poseidon's Wave A onda de Poseidon O Deus dos Mares Vai criar uma onda Só que vai ser uma onda gigante Nossa Começou a chover O tamanho do lago que ele fez, velho Isso é louco Agora O portão do inferno Mano Meu Deus O que que vai acontecer? Portão do inferno Meu Deus Olha o barulho Ele tá dando medo, velho Tá Guests Parou de portal Vai gerar alguma coisa Não é só isso Ele tá bugado Deixa eu tirar a chuva Weather 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 Togo downfall Que isso? Ele criou uma ilha flutuante No Do Nether No céu, velho Que legal Ele fez um buraco embaixo Que legal, mano As alas tão caindo Mano, que bonitinho Muito legal, velho Muito legal Tem até um portal do Nether aqui, ó Portal do Nether e tudo Agora Dust Bowl Que é basicamente Uma tigela De areia Nossa Vai criar um wasteland aqui Vai criar um deserto Ó, ó, ó Vai criar um deserto, mano É, eu imaginei É como se fosse um Fallout, mano Tá ligado o Fallout? Pois é Destrói tudo e só deixa o Dead Bush, cara Vamos lá Pompeia Pompeia Pra quem não se lembra Aquela cidade Que foi engolida Por um Pelas Pela erupção de um vulcão Ficava na base de um vulcão E É como se fosse um vulcão mesmo Cuspindo lava, entendeu? Só que são TNTs Boa Agora Heaven's Gate Nossa Ainda tem a lava do vulcão Ele deixa lava Nossa Olha o tanto de lava, velho Velho Olha o estrago no mapa, mano Enfim Vamos agora para o Heaven's Gate Portão do céu Que deve ser tipo aquela ilha ali Só que com a temática do céu Criou, criou Pessoal Que é uma ilha flutuante Bem Bem feia Ele fez uma ilha flutuante Basicamente Na verdade Não é que ele fez uma ilha flutuante É como se ele tirasse A cratela A cratela Que está tudo aqui embaixo E ela subiu E ela subiu Entendeu? Basicamente é isso Nós ainda temos A Ex-Dragon A Revolução Essa aqui eu vou guardar Para o último, mano Enfim Ex-Axedrol Eu não sei falar isso É um Estou fazendo um formato Ali de coisa interessante Vai Vai, vai Ele faz um enorme quadrado Tá Bem grande mesmo A Revolução A TNT se chama A Revolução Heavy Nossa Olha, olha, olha Olha, olha Mano Não está sobrando mais espaço Para poder Agora nós temos Chicxulub O que é um Chicxulub? Parece um meteoro No ícone Vai vir meteoro Não vai? Vai vir meteoro Vai No! Nossa Olha o lag Olha o lag Vai cair tudo Vai destruir tudo Ah Não Não Tá Isso aqui foi destruição dele? Eu acho que foi Não tenho certeza Mas acho que foi Por causa dos blocos De resto de meteoro Eu acho que foi Ah, tá Agora sim Olha o que estranho Criou, velho Olha o tamanho Da destruição Olha o tamanho Da destruição Dessa TNT, bicho E eu guardei Por último A TNT Que se chama Desastre Global Desastre Global O que eu vou esperar De uma TNT Que se chama Desastre Global Vamos ver agora Vai explodir o mundo Vai explodir o mundo Vai Vai Eu vou cair em silêncio Eu vou só esperar Ó A TNT já sumiu O caos já aconteceu Só que a gente Não tá vendo Eu já tô no ponto Que eu só rio Tá ligado Olha Tá Tá Destruição Olha como ficou O mapa Testando todas Essas TNT Olha pra isso Eu tô rindo Por que que isso é engraçado Eu não sei Eu vou ficar por aqui No vídeo de hoje Sarai o like Esse é o vídeo mais doido Da história do meu canal Até a próxima Falou Se fui Tchau pessoal Tchau